Mario Maker, Mario Maker! Pode ser Mario Maker. Meu Deus. Ah, o nosso é em japonês. Ok. Boa sorte aí em encontrar... Eu vi dois Puyo Puyo embaixo e achei que era multiplayer. Certei. Ok. Que música legal. Música muito se me entendo. O que é essa música? O que é essa música? Ah meu Deus. Ai meu Deus. Vamos ver... Ah, merda. Fiz besteira. Fiz merda de novo. A música é meio Sonic, sei lá. O que eu tô fazendo? Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Ah, merda. De novo. Ah, ok. Porcaria. Oh, porra. Ah, meu Deus. Fudeu. Ah, não, não, não. Ah, tinha a oportunidade perfeita de... Oh, Danilo. Desculpa, mas não tem... não tem Donkey Kong ainda. A gente quer jogar. Quando tiver, a gente vai jogar, mas nesse momento está complicado. Ah, caralho. Oh, cara. Eu realmente gostei dessa música. É literalmente esperentemente. Oh, merda. O que é isso? A puta que pariu, viu? O que é isso? 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 ninão, animal. Ok. E aí? Ok. Essa música muito legal. Tadadá! Oh, não. Motherfu... Cê topei isso legal aqui. Tá. Ah, ok. Oh, não, não. Eu não tenho aqui. Oh, pô. Não, não, não. Só tem aqui. Oh. Oh, velho. Calma, Xuxu Calma, Xuxu Ahn! Recuperei, uma parte. Não! Ih, fudeu! Ótimo! WTF? Melhor sim, então. Hum... Rapaz, estou indo lá, tá? Ok. Ok. Boa noite pra você. Boa noite. Tudo de bom. Ai... Sério? Sério. O que estou fazendo, meu filho? Ai meu Deus, o que estou fazendo? Não. 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 Ahn... Ahn... Sim. Hum... 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 Puta merda. Puta que pariu. Que pariu o que estou fazendo? Puta que pariu o que estou fazendo. Ok. Ahn... Ahn... Agora fez merda pra caraca. Yes! Shhh... 507. Ok. Hum... 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 Ah, porra. Para! Ah, foi um negócio mal light. Hum... 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 Ah, lá vem. Ah, tá... Hum... No... Ah... Hum... Ai meu deus, já era pra mim o cara virou deus do puio puio. Cadê o amarelo, cacete? Cadê o amarelo? Aí. Não, 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 não. Ok. Para com isso, porra. O que? O que você fez? Ah, vai. O que você fez ali? Eu fiz o melhor combo da vida. Uau. De virada. O cara que você jogou um puio mais não. O cara que você jogou um puio mais não. Ó, legal. Dá pra jogar um jogo de gente, mas vamos fechar essa porra. A gente vai jogar... Que é o amarelo maker? Ou que é o smash? Ou que é o amarelo? Não, não é o smash. Amarelo maker. Smash ou amarelo maker? Smash ou amarelo maker? Smash ou amarelo maker? Ah. E aí E aí